Música 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 É Fairtrinana! Sim, Senhor! Com as falhas, como as falhas lutarás, levantarás. O que sirve e o que sirve Os que vivem, os que vivem, os que vivem, os que vivem de Jesus Como Azalea, como Azalea, sua sala levantará Como Azalea, como Azalea, sua sala levantará Caminará e não se cansará Poderá porque partidará De mais força que vivem, de mais força que vivem Que vivem o que vivem a Jesus De mais força que vivem, de mais força que vivem Que vivem o que vivem a Jesus E a sua nome, a mamá Maria Que me seja bem, que me seja doida Que vivem o que vivem, que a sua nome E a sua glória, que a mamá Maria Glória a Deus, meu Senhor